Olá alunos, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas, estamos hoje com o intérprete Daniel e nós iremos trabalhar hoje com um assunto bem bacana para você, graus e radianos, dando continuidade à nossa aula passada, da semana passada. Então, esta é uma aula do segundo ano do ensino médio e você irá pegar o seu PET número 3, abrir na quinta semana. Você vai anotar as suas dúvidas, vai fazer as suas anotações, responder juntamente comigo aqui algumas atividades. Pegou o seu PET, então vamos lá? A habilidade desta aula, resolver problemas utilizando a relação entre graus e radianos. Lembrando que na semana passada nós trabalhamos também com arcos, que tem a ver com radianos. E nessa aula de hoje nós iremos focar mais na conversão entre essas duas unidades, radianos e graus, e trabalhar com essas conversões, para você ficar fera. Então, só para a gente relembrar da aula passada, comumente conhecemos a unidade de medida de ângulos, que é o famoso grau, e existe também aquela outra unidade que vocês já sabem pela aula passada, que é o radiano, representado pela abreviação rad. Essa unidade de radiano está relacionada com o comprimento do arco dessa nossa circunferência. Está relacionada também com o raio da circunferência. Nós, então, falamos na aula passada que um radiano, ou seja, um rad, equivale à medida, exatamente à medida do raio dessa circunferência. Então, nós falamos o seguinte, nós falamos que esse comprimento aqui, se for 10, é o mesmo comprimento do raio, que também seria 10 no caso, e aqui também 10. Não é triângulo porque isso aqui é uma circunferência, então é um setor circular que chama isso aqui. Então, é um setor circular de raio 10 e comprimento de arco 10 também. Então, este ângulo, então, ele equivale a um rad. Está aqui. Tá, professor, e agora você falou sobre radianos. Esse ângulo, se eu quiser saber ele em graus, é possível descobrir? Sim, é possível. Basta fazer a conversão. Então, vamos pensar um pouquinho aqui nessa conversão. Tem até uma carinha aí. Você vai pensar um pouquinho aí nessa conversão aqui. Quanto que mede um radiano em graus? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Então, vamos trabalhar aqui, então, com a nossa matemática aqui e fazer essa conversão. Nós sabemos que π, né, aquela nossa relação, o valor de π está aqui. Equivale a 180 graus, correto? E o valor de π, aqui é o π, né, a representação da letra π, aqui é o valor numérico, lembrando que é um número irracional infinito, né, então isso aqui é só uma parte dele. Então, o valor representado de 3,1415. Então, basta que eu faça o quê? Eu faça a divisão de 180 graus por 3,1415. Eu vou obter, então, qual valor numérico? Então, eu vou obter o valor de 57,3 graus aproximado, tá? Esse valor na calculadora vai ter mais casas decimais. Mas o nosso valor aproximado é 57,3 graus. Ou, então, eu posso escrever ele assim também, ó. Aqui está a casa decimal de graus, né? Se eu quiser escrever minutos, 57 graus e 18 minutos. Então, este ângulo aqui, ó, além dele ter a medida de um radiano, eu posso dizer também que ele mede 57,3 graus. Então, eu tenho a medida desse ângulo. Porque se eu fizer três medidas aqui, ó, uma medida, duas, três, vai ficar faltando pouquinha coisa. Quanto que vai ficar faltando? Essa diferença para 180 aqui, porque aqui seria, se fosse 60, né, daria 180 certinho. Então, falta aqui 2,7, 2,7, 2,7. O que vai ficar faltando aqui? Então, é 5,4, 7,1, 7 graus praticamente, que irá ficar faltando neste caso aqui. Então, é só a nível de curiosidade mesmo. Mas nós iremos trabalhar, então, com essas conversões também. Para você ficar habituado. Então, só para a gente relembrar, então, dessa relação, né, nós temos a relação que uma volta completa na circunferência equivale a 360 graus. Essa mesma medida em radiano equivale a 2π radianos. Ou, se você escrever, você diz, é, escrever assim também, 6,28, né, 6,28 é o valor de 2π, também, seria uma volta completa também. Lógico que o valor aproximado, né, que o valor tem mais casos decimais. E o valor de meia volta é 180, também posso dizer que é π radiano. 3,14. Então, no radiano tem, pode ser o valor somente numérico, pode ser o valor com π, né, vai depender da situação. Se estiver trabalhando com arco, vai estar mais assim. Se estiver trabalhando com ângulo, aí vai aparecer sempre o π aqui para a gente. Ok? Para a gente lembrar também daquela, nosso círculo dos ângulos, né, em graus e em radianos. Em graus, começa do zero, 90, 180, 270 e 360. Em radianos, zero também, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Existem ângulos maiores do que 360, maiores que 2π? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Se sua resposta foi sim, você está certo. Existem sim ângulos maiores. Ah, mas não faz sentido, professor. Porque se eu passei daqui, eu vou estar voltando, por exemplo, para 10 graus. Vou estar voltando para 20 graus. Nem sempre, nem sempre, essa ideia que você disse de passuda aqui vai representar a totalidade do problema. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender bem. Lá nas Olimpíadas que nós tivemos esse ano, tinha algumas manobras de skate, não sei se você lembra, que o comentarista falou assim, ah, ele fez um 360, ele fez um 540, olha só, 540, passou de 360. Então, significa que ele está mostrando o quê? Que o skatista, ele deu uma volta inteira, não chegou na segunda, porque a segunda volta seria 720. Então, ele deu uma volta e uma parte daquela outra volta. Então, para isso que servem esses ângulos maiores que 360. Está mostrando que está dando uma volta, duas, três, quatro e por aí vai. Então, por isso que nós temos esses ângulos maiores que 360 ou maiores que 2π também. Então, aqui nós iremos trabalhar com as conversões. Na aula passada nós fizemos bastante conversões, mas nessa aula nós iremos trabalhar mais e eu vou dar algumas dicas para você fazer de forma mais rápida, mais automática. Nós vamos fazer os primeiros bem passo a passo, bem tranquilo. Na aula passada nós fizemos. Nessa aula nós iremos fazer com mais tranquilidade ainda. Então, eu tenho. Você vai lembrar o seguinte, a relação que nós temos que guardar é essa aqui. π equivale a 180 graus. Tanto para fazer a conversão de graus para radianos e vice-versa. Essa relação vai ser sempre usada. Ou, tem gente que gosta de utilizar essa aqui. 2π é igual a 360. Mas, convenhamos, qual que é mais fácil? Essa aqui eu vou ter que multiplicar por 2 além de π. E 360 é maior que 180. Então, convenhamos que essa aqui é a melhor opção para fazer essas conversões e vai dar o mesmo valor. Então, eu acho que é indicado que você utilize essa. Então, você vai fazer 160 está para quem? Não sei. Então, eu coloco x. 180 está para π. Daí, eu faço os meus cálculos. Lembrando que grau com grau. Radiano com radiano. Aqui eu não sei, mas eu sei que é radiano. Para não ter erro. Vou montar aqui as minhas frações. Vou montar aqui. 160 sobre 180. Isso tem que ser igual a x sobre π. Daí, eu posso começar os meus cálculos simplificando por 10, cortando por 0. Vou simplificar aqui por 2, dá 8. E aqui dá 9. 8 e 9 não dá para simplificar mais. Então, eu vou ter a seguinte fração. 8 nonos igual a x sobre π. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, eu tenho 9x. igual a 8π. Então, x vai ser igual, só passar agora o 9 dividindo. 8π sobre 9. Primeira respondida. Muito simples. Daqui a pouco, você vai fazer na forma automática. Você pode fazer o seguinte. Não, vamos fazer a próxima aqui. Para não antecipar muito. Senão, você vai querer fazer a próxima já no automático. 180 é muito fácil, né? Por quê? Qual que é a nossa relação? π equivale a 180. Preciso não fazer conta? O que vocês acham? Eu tenho 180, eu posso pôr de cara que isso vale quanto? π. π radianos. Preciso fazer conta. Se eu tivesse 360, 2π radianos. Então, esses que são mais óbvios, pode fazer de cabeça, pode colocar só a resposta, né? Só o resultado. 275. 275 não é tão óbvio, né? Então, nós vamos fazer os cálculos. 275 está para x, assim como 180, está para π. Daí, eu tenho a minha fração. Vou fazer a fração 275 sobre 180, igual a x sobre π. Vou fazer a simplificação aqui por 5, né? Então, 275 dividido por 5. Vai dar... 5, 55. 180 dividido por 5. Vai dar 3. 30 por 5 vai dar 6. 36. x sobre π. Dá para simplificar mais? Aqui dá por 5 ou por 11. Aqui dá por 2, por 3, por 5. Não dá por 11, não dá. Então, é essa a fração mesmo. Então, 36x é igual a 55π. Então, x vai ser igual a 55π sobre 36. Chegamos no resultado. Essa é uma fração mais complicadinha, né? Vamos dizer assim. 55π sobre 36. 275 graus. 840. Olha só aquele exemplo que eu falei com vocês. Passou de quantas voltas aqui? Passou de duas, né? 2720 seriam duas voltas. Então, duas voltas e alguma coisa. Mas nós queremos aqui transformar para radiano, só para você saber disso. Então, 840 está para x, assim como 180 está para π. Então, 840 sobre 180. Posso já cortar um zero. x sobre π. Vou simplificar aqui, né? Vou simplificar aqui por 2, por 2 também. 84 dividido por 2, 42. 18 por 2, 9. igual a x sobre π. Vou simplificar por 3 novamente. Antes de fazer a multiplicação, né? Então, por 3 aqui vai dar 14. E aqui vai dar 3. Agora, não dá para simplificar mais 14, né? Só dá por 2 e por 7. Então, vou fazer a multiplicação. 3 vezes x igual a 14 vezes π. Então, x é igual a 14π sobre 3. Agora que você já está acostumado com isso aqui, o que você pode fazer de forma automática para você ganhar tempo? Você vai pegar o valor de 840, colocar junto com π, ok? 840, aqui, ó. 840 junto com π. E vai colocar o 180 sempre embaixo. Aí eu simplifico aqui e faço a simplificação que eu fiz normalmente. Aí eu tenho a resposta. Olha como é que é a forma automática. Então, em vez de eu fazer isso aqui, depois eu vou multiplicar a cruzada, eu posso simplesmente fazer isso. Dá certo? Dá. Só que o meu medo é que você não se lembre disso e erra o cálculo. Então, se você habituou a fazer isso, fez todos os cálculos com a nossa regra de 3 e já habituou, faça diretamente. 5 graus. Então, vai ser 5 está para x, assim como 180 está para π. Então, vamos fazer em direto. Como é que fica o direto? Você vai fazer esse aqui em cima, 5. Coloca o π junto, 180 embaixo. Pronto aí, ó. Só que aqui eu tenho que simplificar, né? Simplificar aqui por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 36. Então, 1 vezes π dá π. π sobre 36. Mais fácil, mais fácil. Veja a forma que você consiga fazer mais fácil e pode fazer utilizando ela. Desde que você saiba fazer da forma, na regra de 3. 720 também não vou fazer, por quê? 720 seria o quê? 2 voltas, não é isso? 1 volta 360, 2 volta 720. Se 1 volta é 2π, 2 voltas vão ser 4π. Pronto. Não precisa fazer cálculo. 1 volta 2π, 2 voltas 4π. Pronto. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar de radiano para graus. Então, a mesma coisa. Eu vou usar a mesma relação. Não sei x. E aqui eu vou colocar o π e aqui 180. De cara eu posso tirar fora o π. Então, vai dar 7 sextos sobre 1, né? Que o π aqui sumiu. Igual a x sobre 180. Então, x vai ser igual a 180 vezes 7 sobre 6. ok? Aí você vai simplificar aqui por 6. 180 dividido por 6 dá 30, que dá 1. Então, o nosso x vai dar igual a 30 vezes 7, vai dar 210 graus. Ok? Então, 7π sobre 6, 210 graus. Então, essa aqui nós vamos fazer, dessa outra nós vamos fazer de forma mais direta. π sobre 5. Então, π, vou montar aqui a... A nossa fração, né? Sobre π é igual a x sobre 180. Daí eu vou ter que x vai ser igual... Posso cancelar o π, né? Que dá 1. 1 quinto vezes 180. Então, vai ser sempre assim. Eu vou multiplicar essa minha fração que eu obtei aqui, tirando o π, né? Por 180. Então, aqui basta simplificar. 180 por 5 vai dar 36. Vai dar... Opa, fiz coisa errada aqui. Pera aí. x tem que dividir por 180, dividido por 5. 180 dividido por 5 dá 36. Isso. Tá certo. 36 graus. Ok? Então, nós temos 36 graus aqui. 9π sobre 2. Aí você vai pegar a mesma coisa. Vamos fazer direto, ó. x é igual a 9 vezes 180, dividido por 2. Ok? Simplifico. Aqui dá 90. E aqui dá 1. x é igual a... 9 vezes 9 é 81. Coloco 0. 810 graus. Viu como é que fica mais fácil? É que o π nem apareceu, né? Eu já fui direto cancelando ele da forma objetiva. Mas, é bom que você faça pela regra de 3. 18π sobre 5, da forma direta também, aqui, ó. 18 vezes 180, dividido por 5. Então, 18, 180, dividido por 5, vai dar 36. Então, x vai ser igual a 18 vezes 36. x vai ser igual... Vou fazer na calculadora pra gente ganhar um pouquinho de tempo. 18 vezes 36, nós temos 648 graus. Ok? Então, eu vou deixar como atividade pra casa. Essas aqui, transformações de radianos para graus. Então, 13π sobre 3, você vai fazer. π sobre 15. 5π. Essa aqui também é mais tranquila. E essas são as nossas referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Eu agradeço pela sua atenção. Faça as atividades. Não deixe de fazer seu PET. Peça ajuda ao seu professor. Mande sua dúvida pra nós. E até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Legenda Adriana Zanotto